O Pente é um Pente é um Pente O Pente é um Pente O Pente é um Pente O K9 tá cantando Atenção solteira Moleque tá carente Atenção danada Olha a sequência do Pente O Pente é um Pente É um pente, 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 é um p Um pente é um pente Vai, vai, vai Olha a sequência do pente Um pente é um pente Um pente Um pente é um pente O K9 tá cantando, atenção solteira Moleque tá carente, atenção danada Olha a sequência do pente O pente é um pente, é um pente, é um pente, é um pente Sem essa de beijinho, sem essa de abraço Sem essa de beijinho, sem essa de abraço O pente é um pente, o pente é um pente, o pente é um pente Toda novinha presente, o pente é um pente O pente é um pente, o pente é um pente Fala que tá com o tato O pente é um pente Vai, vai, vai Olha a sequência do Pente